Um motorista com sintomas de embriaguez, por pouco, não causou uma tragédia na manhã deste domingo na Avenida Rio Branco. Como é que foi que aconteceu esse acidente envolvendo três veículos aqui? Eu estava vindo da igreja com minha família, minha esposa e meu filho, e parei aqui para comprar um remédio na pressão. Quando eu desci com minha família, que eu percebi que o rapaz vinha do meu lado, Deus me ajudou que eu empurrei a minha esposa e meu filho para trás do carro e ele não me impressou ainda. Pulei, graças a Deus não teve nenhum problema. Se você não empurra a família, tinha que ter sido algo grave, né? Tinha batado meu filho de sete anos, tinha pensado meu filho num carro no outro. Foi Deus mesmo. Parece que ele está um pouquinho fora de si, né? Aparenta sim. Durante conversa com o motorista, ele afirmou ter bebido algumas cervejas. O que aconteceu? Eu dei uma batida aí, eu batia. Foi? Maior do mundo aí. O senhor estava de moto? Eu bati no meu carro, no meu carro. O senhor estava tomando alguma cerveja? Tomei alguma coisa, eu vim lá de cima. Sabe que dirigir, eu quero dar certo, né? Não adianta negar, não adianta negar. Após bater em dois veículos, o carro dirigido pelo motorista chegou a tombar em plena avenida Rio Branco. Força, Eliel! Vai desgirar o carro. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti